Mas o Estado é competente em matéria religiosa? O Estado não é competente para legislar a seu parecer em matéria religiosa, mas ou é para reconhecer a verdadeira religião, a partir de seus sinais de verdade, e para se submeter a esta, Leão XIII afirma, pois é necessário professar uma religião na sociedade, é necessário professar aquela que é a única verdadeira, e que se reconhece facilmente, sobretudo nos países católicos, pelos sinais de verdade, cujo seu carácter é reluzente e leva consigo mesma. Nessa religião, os chefes do Estado devem, portanto, conservar e proteger. ... ... Obrigado.